Muito bem, meus amigos do Independente, imagino que todos estão sendo afetados por essa crise social gerada pela política de preços da Petrobras, do governo Michel Temer e do presidente da Petrobras, Pedro Parente. É importante citar isso porque tem jornalista e defensor do governo dizendo que a crise de abastecimento foi causada pelos grevistas. Ora, a greve é resultado de uma política de preços que promoveu reajustes, mais de 200 reajustes em dois anos. De 2003 a 2014 houve, se não me engano, 15 reajustes segundo o estudo de Diese. Então, é muita instabilidade o preço da gasolina nas alturas e aí gerou todo esse caos, aumento do preço de gás de cozinha. Então, isso tem um impacto na vida do brasileiro muito grande. Um governo que já é o mais impopular da história tende a agonizar mais ainda nesse final e se a gente for analisar os reflexos políticos dessa crise que está acontecendo, já tem greve dos caminhoneiros, agora greve dos petroleiros também, fico imaginando como é que vai ser a campanha de um candidato do MDB, de um candidato do partido do governo ou de um candidato que tiver o apoio do MDB. O Alckmin mesmo conta com esse apoio para ele ter palanque eleitoral nas cidades, nos estados, porque o MDB tem muita prefeitura e governos do estado, mas simbolicamente dizem que ele vai carregar a alça do caixão do MDB. E sem o MDB, sem palanque estadual, teria dificuldade de chegar no segundo turno. Então, essa crise, ela impacta na popularidade do governo, na força do governo, como ela impacta também nessa centro-direita liberal, porque todos, ao fim e ao cabo, defendem políticas parecidas. Os economistas do PSDB, inclusive da Marina também, a turma ali que também está em volta do Bolsonaro, apesar de ele estar agora dizendo que apoia a greve, está procurando se aproveitar desse momento para ganhar uns rotinhos, esses economistas pensam muito parecido. Eles têm essa visão mais privatista do estado não controlar preços e tal, mas acabou aí que eles defendem isso em nome da estabilidade, mas que é a instabilidade maior do que essa que nós estamos vivendo, dessa política de preço, que o governo não quer mexer. Porque a grande reivindicação dos grevistas hoje, no momento, é redução do preço de gás de cozinha, redução do preço de combustível e demissão do Pedro Parente. Mas o governo não está cedendo, o governo está mexendo em impostos, piscofins, por exemplo, que financia a seguridade social, previdência, saúde, educação. Como sempre, esse governo escolhe cortar naquilo que vai impactar na vida dos mais pobres. Cortar privilégio, cortar do andar de cima, fazer uma reforma tributária progressiva para mudar essa estrutura regressiva que penaliza o consumo e a produção e muito pouco, capital especulativo, patrimônio, mudar essa estrutura tributária, o governo não quer, porque é um governo que foi eleito ali por setores da Casa Grande. E não há nenhuma coesão nem entre as elites, porque a Rede Globo mesmo a todo momento fez oposição a esse governo, tentou derrubar esse governo apesar de ter apoiado o impeachment. Então é um governo muito fraco, que procurou se agarrar ali nas Forças Armadas, já começou na intervenção militar no Rio de Janeiro, já para dar um protagonismo para as Forças Armadas, e agora se valeu delas também para reprimir os caminhoneiros. Então é um governo que procura se agarrar no pouco que tem, porque no Congresso também perdeu força, hoje há uma divergência clara entre o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara e o presidente da República, porque o Rodrigo Maia é o que concedeu aí essas mudanças nos impostos, porque ele pretende ser candidato a presidente da República. Então existe uma fragmentação muito grande na centro de direita liberal. O governo está muito enfraquecido, mas com as poucas forças que ele tem ali, apoio nos setores do mercado financeiro e apoio das Forças Armadas, ele procura se agarrar e se arrastar aí até o final. É um cadáver adiado, tanto o Michel Temer quanto o governo. Na verdade isso é um reflexo do fracasso que foi o golpe parlamentar de 2016, porque o golpe parlamentar foi dado com apoio de setores da elite brasileira e esse governo teria que ter entregado reformas para o mercado. A reforma da Previdência não conseguiu entregar a trabalhista e o teto de gastos, sim. Essa política de preços e privatizações do setor da Petrobras é parte do pacote que o governo tem de entregar. Então por mais que se pressione de baixo para cima, para que o governo demita o Pedro Parente, para que o governo mude a política de preços, o governo resiste, porque no fundo o seu patrão é o mercado financeiro. Vamos ver até quando o governo Temer vai resistir.